e fala galera do compartilho tudo bem com vocês e aí vamos para parte não parte não né vamos agora para o ranger Leon agora mostrar as habilidades do Leon para galera que não assistiu aí que não está entendendo é só ver os nossos próximos vídeos aí do Resident Evil no modo ranger para entender o que a gente está jogando aqui e toda a história né todo decorrer da nossa história até aqui beleza e desde já vai compartilhando aí comenta galera e deixa o like aí e se inscreve no canal para a gente ficar para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo no eu compartilho ok e vamos lá né o próximo episódio do nosso modo ranger games start aqui vamos leve um primeiro né que a gente está cumprindo as missões agora vai ser com o Leon e aí como a gente jogou com a Claire liberou a Ada né e aí daí até que tem umas coisas boas é uma metralhadora Zinha ali ó tem uma erva Zinha já pronta uma é uma besta né e uma um 38 Zão tenebroso mas vamos jogar com o Leon e eu não sei quem é esse cara aqui não não vamos saber depois então vamos com o Leon galera no vídeo anterior eu falei referente a cesta do game que eu falei que a galera que comentar aí né que quiser o jogo na cesta que a gente jogue os jogos que for comentado a gente vai jogar na sexta na sexta do game né mas a gente vai jogar o jogo que mais tiver comentário né tipo assim o que mais tiver coraçãozinho aí que a galera curtir aí beleza a o campeão dos jogos mais comentado foi o x-men a gente vai jogar x-men a gente vai jogar x-men ok no que a gente puder o meu limite é até o xbox one x não tem o playstation 5 ainda nem o quadro vamos lá aquela missão marota a gente já viu que que ele tem e aí e a e 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 O da Cleia eu não achei. E vamos lá. E o zumbi, pelo jeito, já pressentiram a minha presença. E eles vêm de monte. Opa. Vamos lá. Derrubar logo dois de uma vez. Vou tentar não ser pego aqui. Vamos ali. Será que vai ter ali pra gente? Nada, pelo jeito. Vai ter uma aranha ou coisa assim? Não? Então vamos embora. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Se for igual o da Cleia, vai ter aranha também. Que vai fazer uma aranhazinha pequena. Falei? Vamos ver se tem mais munição lá dentro. Opa. Começou. Começou. Ah. Sai. Não, 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 cara. Tu entrou pelo lado errado. Aqui. Tem mais? Tem. Bora, 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 bora. Oh. Bora, Leon. É pressão minha eu ver alguma coisa brilhando no chão. Mas aqui não tem segredo, né? Tudo já é liberado. Nem tudo, né? Porque tem algumas portas aqui, não. Em, não. É. Tem algum momento. Tem mais nada. Opa! Limpar logo essa área aqui Aqui também Tentar economizar o máximo de munição também, né? Porque tem uma galera vindo pra cima de mim Como é que eu tô aqui? Mais um tiro Não mais, agora tem 5 Deixa eu combinar aqui também Vamos lá Aqui já dá pra usar Uma arminha suave ainda não Opa! Mais alguém? Ixi, troca, troca, troca Tem alguém vindo no chão ali Devagar também aí, colega Que munição aqui? Acho que não é muito não Tem alguém pelo chão aqui Tem alguém pelo chão aqui Tem medo Fica aí, rapaz A gente não perdeu o corpo E aqui, será que vai ter aranha? Essas aranhas são difíceis de matar Opa! Tem um kit aqui, né? Pra nossa... Cadê? Aqui... Opa! Ganhei um apoio Eu vou usar essa daqui Porque eu não sei o que tem naquela porta ali Oxe, a lenda tá se mexendo Vou fazer um save maroto aqui, né? Só pra desencargo de consciência Vamos precisar Tudo de novo, né? Ai, caramba Começou Nossa, é muito ruim matar esse bicho Meu Deus do céu Só pra pegar munição Oh, meu Deus É o que tem, é o que tem Bom Se aqui foi igual o da Claire Aqui tinha cachorro, né? Então vamos... Só por precaução Os cachorros também são complicados Falei que era cachorro E caí Rapaz, cachorro Ainda tem mais um Ih, lascou-se Ih Eu espero que tenha acabado Porque eu só tenho um tiro Não tá fácil pra ninguém Se tem essa bichinha aqui É porque vai ter aqueles Aqueles matinhos de novo Tá ali, ó Tá bom Tá bom de usar Tá, vamos... A gente veio da vermelha, né? Então vamos pra azul Opa Tá morto não Sem vergonha Cai Ai 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 Volta, volta, volta Eu devia ter trago a faca Na próxima eu vou com a faca E aqui Será que eu consigo entrar? Que nem a Claire Mesmo laboratório Tá Opa Um arsenal Igual o da Claire Vou ter espaço pra guardar isso Ixi Vou ter que combinar aqui Hum Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Só cabe oito, né? Qual o baú mais próximo? Ah, vou ir e voltar Vamos 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 ver lá Pera aí Já volto aqui Eu vou entrar logo aqui E se eu me machucar aqui Eu já passo uma porção pra mim Cara De que tem outro, hein? Ixi Não tem espaço Vamos ver Tem alguma coisa aqui? Não Só tem a doze mesmo Então Então Vamos fazer o seguinte Eu vou lá mesmo Eu vou lá Se tiver baú Eu vou Guardar as coisas lá Eu volto e pego mais Ah, outra sala, né? Voltou a outra sala Mas eu tô cheio de coisa O que vai ter na outra sala? Hum Consigo passar por eles Sem acordar eles Deixar eles dormindo Aqui dá pra pegar, né? Menos mal Não faz barulho, Leon Como é que eles levantam, hein? Estão brincando de cabra cega Olha Não cutuca ninguém, não, Leon Tchau, trouxas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hum, já tem um mocosado ali, já Fica no chão Fica no chão Tem algum vivo aí Sem vergonha Eita Brinca Deixa eu guardar essas daqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá, vamos voltar lá Minha mal no som dessa porra Galera, compartilha Comenta aí, deixa o like aí, galera Fortalece o nosso canal aí Se inscreve, beleza? Tem gente que tá assistindo nossos vídeos aí E não tá se inscrevendo Dá um apoio pra gente aí E aí E aí E aí E aí No vídeo anterior, galera Eu falei Referente a quem quisesse mandar o jogo Do Resident Evil Pra jogar no Playstation Diretamente do console Quem tiver interessado Quem tiver o jogo aí E quiser doar o jogo pra gente É só perguntar da gente Mandar um Um direct pra gente Que a gente Coloca o endereço aí direitinho Entrar em contato aí Pra quem quiser doar os jogos aí Ok? Não precisa ser de Resident não Se tiver outro jogo aí A gente Fala Quem doou Se quiser, né? Se não pode ser anônimo também E aí E aí A gente Joga o jogo Diretamente do Do console Se tiver funcionando Vai rodar Tranquilamente, né? Aí a galera Que tiver afim aí De querer mandar uns jogos Pra gente aí Pode mandar Vou deixar o endereço Na descrição do vídeo A galera que tiver afim De mandar Pode mandar aí pra gente Beleza? Tá, agora Vamos lá, né? Pra cá Deixa eu derrubar Aquele cara ali Primeiro Desligado o painel Deixa eu ver o elevador Não Ai Se necessário Se jogar no meu pé Não vou fazer, não Fica aí agora Ui Fica no chão Tem o outro ali Que eu vi Fica no chão Fica no chão foi mal foi mal ouvi um som que eu não gostei vou fazer uma combinação eu não tenho nenhuma vermelha vou usar o spray dá pra aguentar vou dar uma recarregada vou fazer aquele save maroto já cheguei até aqui esse save maroto que eu faço é só pra pra precaução mas eu uso o reborn dependendo da fase que eu to pra manter a originalidade do jogo também olha uma vermelhinha ali ainda bem que eu não usei achei uma vermelha achei foi duas vou colocar ali no slot já fazer uma combinação marota também aqui já dá pra fazer uma combinação aqui ó oh ixi mas eu só ah tá tá peraí vou deixar esse aqui aqui rapidinho põe uma azul e uma verde aí eu só combino aí 100% aqui deixa essa verde e essa vermelha já combinada já deixa aqui pra quando eu achar outra azul aí eu já deixo num ponto de bala já ó olhinho olha a tua chegada pra cá galera já sabe né o youtube avisou aí e falou que vocês não estão compartilhando o vídeo galera então ajuda a gente aí compartilha o vídeo comenta e deixa o like galera fortalece e se inscreve no canal também pra ficar por dentro dos próximos vídeos beleza deixa a gente descer aqui antes de subir né a gente tem cachorro aqui ó por precaução eu vou de 12 já valeu valeu oh filha da mãe vai volta ainda bem que eu olhei mas eu vou com a normal mesmo acho que só tem ele agora será será tem nada aqui nadinha tem aí ó tem 3 colega já deu um reforço aí pra gente ó vambora agora vamos lá em cima né agora vamos lá em cima né pra cá não tem nada vamos entrar aqui agora já vi ali as plantinhas não né não é planta não é é aquele bicho lá ó aqui ó ih eu tô de pistolinha já ouvi o som sem vergonha vem que tu tá me ouvindo vem que tu tá me ouvindo dois aqui ó ai não sai daí doido não vai meu Deus vamos caramba que cara chato como assim colega tá bom vamos lá então espero que só tenha esse aí mentira que é a infinita mentira ó ah não nem é infinita mas é arma tá bom que tu tá me ouvindo hein né ah ó ó ó ó ó ó Eu nem cheguei Vim com a Cleia aqui Fui pro outro lado E acabei não vindo pra cá Como é que eu tô aqui, colega? Eu vou ter que deixar uma, né? Eu vou deixar qual? Eu vou deixar essa daqui Aqui, né? Se eu achar mais munição Vou deixar uma bichinha dessa daqui Por precaução Vou deixar aqui, né? Se eu ficar no dungeon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih, gostei não Demorou pra matar, ó Vamos lá Vamos lá Eu vou deixar um Ele não quer se mexer, então vambora. Opa, umas azulzinhas aqui, ó. Dá pra fazer... Aqui e lá. Oh! É o outro ali, é isso. Pronto. Deixa aqui, né? Vou buscar o outro lá. Ah, blue é happy. O que mais eu tirei? Nada, né? Vamos lá. Tem mais? Não, chegamos ao ponto final. Congrelation! Mission complete! Station clear! Agora vamos caçar as bombas, né? Ok? Então, galera, compartilha, comenta e deixa o like aí, galera. Ok? E no próximo vídeo, a gente vai ter a outra parte no decorrer da delegacia, né? Que é pra pegar as bombas. Ok? E ajuda a gente aí, galera. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer no meu compartilho. Porque é só uma conversa, galera. Beleza? Falou! E no próximo vídeo. 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 Obrigado.